Para já, vai começar uma nova realidade em algumas das nossas igrejas. A crise de vocações levou alguns bispos portugueses a pedirem a ajuda da igreja angolana. Na Diocese de Viseu, há quatro novos padres. São todos angolanos. De início foram recebidos com desconfiança, mas à medida que o tempo foi passando, os paroquianos habituaram-se aos novos rostos e ao novo estilo de rezar a missa. Vai ver. Lembrei-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei a ser feita na caridade em comunhão com o Papa João Paulo II, nosso Bispo António, esta Assembleia de Reunida em oração. Pai nosso bem que cremos, Pai nosso que oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso está no céu, santidade seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os adultos gostam de uma missa mais pacata. Os nossos jovens precisam de agitação, mas sempre no bom sentido. Isto é, que essa festa toda seja para criar neles amizade, fraternidade, convívio, são no Senhor. O Padre João Bento, angolano de Benguela, está em Portugal há cinco anos. A crise de vocações em Portugal levou o Bispo de Viseu a pedir ao seu colega da Diocese de Benguela a que alguns padres angolanos a estudar em Portugal tomassem em seu cargo algumas paróquias que tinham ficado sem padres. Um minuto e uma amiga aqui, a meu lado, o Senhor Jesus, vem, 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 vem. Olha, deste lado, em Jesus, eu vou ficar aqui, para ele, só, 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 só. Muito bem, e tudo o caminho deles. Que bom. Eu vou-vos fazer uma pergunta. E comeste contigo, como é que chamas? É que dê-lhe um padre pequeno, uma salva de palmas. Claro que quando veio o padre negro, houve algum preconceito, se calhar com algumas pessoas mais velhas, mas o desenrolar do tempo, viram que o padre atual é um bom padre. E dá bem sabendo, tão bem como outro padre. A malta estranhou, porque não está habituada com eles, não é? Não está habituada com eles e, ao fim, a malta começou a se habituar com eles. É o remédio. Começaram a dar, a dar, a dar, hoje, só, mas as pessoas. A vida trouxe com o povo e nós com eles, e hoje, cá os temos. O padre André Saozi, de Benguela, chegou a Portugal em dezembro. Foi com a enorme alegria que a população de Quintela de Azurara o recebeu. Ser negro não constituiu qualquer problema para aquela comunidade. O que queriam era alguém que os ajudasse a percorrer os caminhos de Jesus. Alguém que se ocupasse a tempo inteiro daquela paróquia. Alguém que os ajudasse a renovar a fé. A comunidade aceitou. acolheu-me de mãos abertas, de coração aberto, do semblante alegre. E porque diziam alguns membros das duas paróquias que é a primeira vez que temos um paroco jovem. As pedras vivas do templo do Senhor Como pergunta, trabalha e anseia Aleluia Eu muitas vezes chamo pessoas Para que venham ao micro e digam alguma coisa do que ouviram nas leituras. Partilhem com seus irmãos. E a primeira vez que fiz a experiência Dois Duas pessoas Não quiseram Falar E justificaram depois da missa Que não estavam habituados a falar Na missa Estavam habituados a ouvir E mais nada Para dizer que Já que a celebração eucarística é uma festa Esta festa Deve ser partilhada Não é o padre que faz a festa sozinho E a comunidade toda Estamos muito contentes com ele Ele está a renovar muito Agora estamos a começar de nada A gente se deu um tempo Agora estamos a começar tudo de novo E vamos ver se a gente Vai com a nossa cruz para a frente Que necessita de amor De uma roupa Que necessita de corações abertos Que está cedo em todo o mundo novo Todos Por isso chegamos aqui Vai a vai a Comigo Podes voltar Vai a vai a Deixerei aqui As mãos salvadas Para poder Ter a pé Nas as mãos E o que Nas as mãos Cheio de sol Os novos padres No interior do país